Porque você me faz sentir серonada Porque você me faz sentir Porque você me faz sentir Porque você me faz sentir Fala galera do canal Inspira Drone, aqui é o Marcos Célio, e aí turma, tudo beleza aí com vocês? Hoje, aqui nesse vídeo, vocês vão ver uma grande novidade que eu estou trazendo aqui pra vocês, que é o drone que nada mais nada menos que o DJI Mavic 3 Cine, o melhor da categoria da linha DJI Mavic 3. Esse drone, pra que vocês saibam melhor, é um drone que tem uma câmera cinematográfica podendo gravar até em 5K de resolução. E hoje, nós vamos fazer um comparativo com outro drone, que é o DJI Mavic 2 Pro, que também é uma excelente aeronave, com uma câmera também excelentíssima, e vamos comparar os dois pra saber qual dos dois vai desempenhar melhor, lógico que a gente já sabe que é o Mavic 3 Cine, porém, a gente vai ver o quanto o DJI Mavic 2 Pro se aproxima do DJI Mavic 3 Cine. Então, vamos ver agora os testes de comparação de câmera, e peço aqui mais uma vez o seu apoio, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, comentem, compartilhem, ajudem aqui o canal Inspira Drone a crescer cada vez mais, e vamos nessa, que o vídeo vai estar bem bacana. Transcrição e Legendas por QTSS E aí 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 And I will build my world around you Cause I can't live my life without you And I will be Cause everything I do is for you What's fine is yours cause I adore you In case you can't tell You have cast a spell on me with your love And it is everything I hoped that it would be I can hardly wait for another taste Every time you touch me, part of my wall melts away The way you dress, your sweet caress, so invigorating You got me thinking this is how true love must feel All this passion I'm anticipating Where you can't blame me cause your loving is so real And I will build my world around you Cause I can't live my life without you And I will build my world around you I'm too fly not to fly to the day I die Nah, I ain't gotta lie, no reason why Got you wet like Canada dry And it don't make sense but it do make a love connection Ain't no protection for love infection I needed your attention so I had to take it It takes more than love to make it Yep, yep, commitment and make sure they dedicate it Cause often loving gets duplicated Like burning CDs, I hate it You can't replace it But you know it'll never be the same It's the same old thing and the same old game Same old faces with the same old names Same old places but don't nothing ever change But if it ever do, love will never be the same It's so real, 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 real And I will build my world around you Cause I can't live my life without you How I feel Cause everything I do is for you What's mine is yours cause I adore you Bom, turma, agora que vocês já viram as imagens, né? O que que a gente pode analisar desse resultado? É lógico, né? Vocês observaram que as imagens do DJI Mavic 3 Cine Ela é muito melhor do que as imagens do DJI Mavic 2 Pro Isso porque o DJI Mavic 3 Cine Ele tem um sensor de 4 barra 3 Sensor de fotografia Quando na realidade O sensor do DJI Mavic 2 Pro É um sensor de 1 polegada, né? Além disso, a gente sabe que o potencial dessa câmera Ela pode chegar até umas imagens de 5K, né? Ou seja, uma resolução muito maior Do que o DJI Mavic 2 Pro Porém, vocês viram, né? A diferença é bastante, né? Entre uma câmera e outra Mas isso não significa que as imagens do Mavic 2 Pro São imagens ruins Não, pelo contrário As imagens do DJI Mavic 2 Pro São de excelente qualidade E lógico, as imagens do DJI Mavic 3 Pro Ela vai te potencializar a questão de qualidade Na câmera desse drone aqui Que é uma câmera cinematográfica, né? Tanto um quanto o outro Possuem lentes Hasselblad Que são lentes de excelente qualidade Porém, no caso aqui do DJI Mavic 3 Ele vai se classificar melhor Por conta da resolução, tá bom? Então, basicamente Em relação à câmera Esses são os dois fatores Que a gente pode apontar aqui A parte de vídeo, tá bom? A gente ainda não fez teste de fotografia Mas, mais à frente Nós vamos fazer outros testes Com essa aeronave aqui Que vocês estão vendo, tá bom? E vocês aguardem Porque a gente vai estar trazendo mais novidades aqui A respeito desse drone Que é o DJI Mavic 3 Cine, tá bom? Se você gostou Tá chegando aqui no canal pela primeira vez Deixa o seu like E se inscreva aqui Para ajudar o canal Que a gente vai estar trazendo mais novidades Sobre esse drone aqui, tá bom? Ativem o sininho Para vocês não perderem Nenhuma novidade aqui no canal E aguardem Porque vem muito mais novidades por aqui E eu aguardo vocês aqui Até o próximo vídeo Aqui no canal Inspira Drone Inspira Drone Inspirando novos pilotos Valeu, pessoal! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas por Quintena Coelho